Neste momento, hospitais públicos e particulares, alguns, estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados com os pacientes contaminados pela nova, pela essa variante Omicron do coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde contabiliza mais cinco mortes com tendência de aumentar os casos fatais, principalmente entre pessoas que se recusam a se vacinar ou que não completaram o ciclo das três doses. A Associação dos Municípios está recomendando aos prefeitos, aos 102 prefeitos, que suspendam as festas públicas, aquelas das padroeiras. A Prefeitura de Arapiraca, a do Pilar, que fazem festas tradicionais, nem precisou desta recomendação, suspenderam imediatamente e evitaram as aglomerações. O governador Renan Filho, do MDB, neste momento, precisa estar empenhado em obedecer as orientações da ciência, mas, no entanto, fala uma coisa e faz outra. Na última quarta-feira, estava à frente de uma imensa procissão de Nossa Senhora da Piedade, lá no município de Anadia. Já existem fotos circulando o governador e seu candidato. A governadora do Tampão, o deputado federal Paulo Dantas, também do MDB, estavam de máscaras. Mas, neste momento, eles precisam recomendar a prudência. Nada de aglomerações públicas. E, na procissão, o que tinha de gente sem máscara, pegou mal, hein, governador? Tem muitas fotos circulando pelas terras da internet.